Artisson Auto, boa tarde! Trazendo hoje uma BMW X5 versão M, ano 2014. Esse carro aqui recebeu a nossa plataforma de conectividade e entretenimento. Esse veículo possui o original de fábrica, um sistema de TV. Então você já consegue acessar a TV digital diretamente aqui do seu central multimídia, nessa tela de 10 polegadas maravilhosa. Então vejam só que você já consegue acessar os canais. Ele até mostra pra vocês se ele é um canal HD ou se ele é um canal digital padrão. Então ele te reproduz aqui na tela do veículo o sistema da TV. E nós fizemos o desbloqueio dessa tela pra uso em movimento. Então a partir de agora o cliente consegue utilizar aqui a TV na tela dianteira da BMW, também com o carro em movimento. Então mais entretenimento a bordo do seu veículo na parte frontal. Aproveitando pra mostrar também que esse sistema de TV, ele se replica pra essa tela traseira. Essa BMW aqui, ela já possui telas traseiras originais de fábrica, que conseguem ser um escravo da imagem dianteira. E também consegue ser uma coisa independente. Conseguir jogar a imagem na TV pra cá, e lá na frente ficar visualizando outro entretenimento, outra funcionalidade. Como por exemplo, o nosso sistema da plataforma de Apple CarPlay e Android Auto que instalamos nesse carro. Então pra quem tá atrás em entretenimento na TV, por exemplo, e pra quem tá no banco da frente, pode colocar a sua navegação, pode colocar o player de música. Então você consegue colocar, por exemplo, aí a sua música através de uma playlist do Spotify. Consegue fazer todos os comandos diretamente aqui nos comandos do iDrive desse veículo, pra fazer a ativação ali do aplicativo que você procura. E consegue abrir a sua navegação, seja ela por exemplo no Waze ou no Google Maps. Você seleciona o seu endereço de destino, com muita facilidade, tudo aqui ao alcance dos seus dedos. Vejam só como fica bacana. A gente tá aqui no local do motorista, olha só que legal. Você consegue visualizar aí com facilidade a rota de navegação, e receber os informativos também no sistema de áudio do carro. Tudo isso aqui ao alcance dos seus dedos, e com uma visualização espetacular na tela da BMW X5M. Aqui na parte traseira do carro, fizemos também a instalação de um sistema de espelhamento sem fio de smartphone. Então vejam só, eu tô reproduzindo aqui agora, por exemplo, um vídeo do YouTube. Então você consegue ter em uma das telas, pode colocar por exemplo um sistema de TV, ou mesmo um vídeo a partir de um pendrive. E nessa tela de cá você consegue também colocar um sistema de espelhamento sem fio. Então você pode reproduzir um vídeo do YouTube, consegue colocar um seriado do Netflix, algo nesse sentido, aproveitando o sistema de tela original da BMW. Então muita facilidade, toda a instalação desse veículo absolutamente plug and play, sem corte de fio nenhum, preservando toda a originalidade. Mantemos integrando também aqui a câmera 360 que esse carro possui. Então vejam só, em Gatara Marcha Hell aparece aqui o visual de sistema 360, e os sensores também de imagem por aqui. Se vocês procuram soluções como essa, temos plataformas para atender toda a linha europeia, BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Land Rover, Jaguar. Estamos localizados na Rua Francisco Alves, número 166 na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo, sempre trabalhando com excelência nos seus veículos. Arte Som Auto, agradecemos a todos vocês. E aí E aí E aí Obrigado.